Hoje é dia de ficar de olho, é claro, nas opções de lazer para o fim de semana. Então, você já sabe, programe-se. Olá, uma ótima noite para você que está acompanhando o UDF Record. Deixa eu te lembrar que amanhã, sabadão, tem mais um Record nas Cidades. Esse evento feito com muito amor, muito carinho para você. E amanhã é lá, no Recanto das Emas, no estacionamento do restaurante comunitário, com muitos prêmios, prestação de serviços, música. Então, vai estar incrível e só falta a sua presença. Vem que a gente vai estar te esperando. Record nas Cidades, amanhã, no Recanto das Emas. Nesse friozinho de julho, um bom vinho vai bem, não é mesmo? Então, aproveite a Feira do Vinho no UDF Plaza Shopping. Já está acontecendo e vai até domingo, com entrada franca. Curta, com moderação. Sabadão, junte a família, porque às 11 horas da manhã, no Espaço Cultural do Choro, tem programação para a família toda. Vai começar o maior espetáculo da terra. Espetáculo de circo, teatro e música. É nesse sábado, no Espaço Cultural do Choro, piquenique do chorão, agromacia, música mágica. Vem, traga toda a sua família. O espetáculo já vai começar. O acesso é livre e gratuito. Que tal sorrir no fim de semana com a Companhia de Teatro G7? A diversão está garantida com o espetáculo Me Engana Que Eu Posto. Uma comédia sobre a felicidade e a falsidade nas redes sociais. Vai ser sábado e domingo, às 7 horas da noite, no Teatro La Salle, da 906 Sul. E Domingão não perca o espetáculo Um Sentido Fora do Lugar. Oi, gente, aqui é a Camila Alves. E aqui é a Marcela Moura. Nós estamos aqui para convidar vocês a assistirem a peça Um Sentido Fora do Lugar. Um espetáculo que conta a história de cotidiano, amores possíveis, perdidos, casamentos, relacionamentos familiares e amizades que se perderam com o tempo. Ela vai acontecer no dia 28 de julho, em apresentação única, às 8h30 da noite, no Teatro da Escola Parque Sul. E os ingressos estão disponíveis no aplicativo Simpla. Esperamos vocês! Doe um quilo de alimento não perecível e pague meia entrada, que custa R$ 30,00. Programe-se e venha!